Bom dia a todos, meu nome é Luiz César Prodócio, essa é a segunda vez que eu participo da reunião. Na reunião de fevereiro, eu trouxe uma denúncia que envolvia uma armadilha, que eu caí, da Urbis. E o jornal Registra.com, em 13 de dezembro do ano passado, ele publicou a denúncia. Então eu trouxe no fórum o que eu tinha falado, então eu estou provando aqui o que eu denunciei. Estou passando aqui o Corrido. E a segunda denúncia, agora no dia 16, último de março, eu levei a 11ª parte do YouTube, naquele título que eu citei para vocês, quem a Coppel foi e quem a Coppel vem sendo. E a denúncia que eu vou deixar para vocês, trata-se daquelas três crianças do Orleans, que a Coppel teve a capacidade de deixar 341 dias no escuro, um erro grosseiro da Coppel, que a Coppel veio em nota para a RBC, na matéria que nós fizemos para a RBC, dizer que era de responsabilidade do pai das crianças que está aqui presente comigo hoje. E na verdade nunca foi a responsabilidade do pai, a rede da distribuição da Coppel, que estava no meio do mato da BR-277. Então a denúncia que eu encontrei em fevereiro, em março de 2013, aonde o consumidor pedia socorro, o senhor Luciano de Chaves, eu estou passando por Rick aqui, que somente quem não tem coração, que não é pai, não poderia se sensibilizar com os sete paranaenses que estavam no escuro. Dois idosos, os avós das crianças, o pai e mãe das crianças, e três crianças. Sendo que a criança mais velha tinha síndrome de Down, autismo, para fazer inalação eu tinha que usar uma bacia com água quente, porque o inalador elétrico não funcionava. E essas crianças só não ficaram mais do que 341 dias, porque eu consegui encontrar, por um milagre, porque eu enxergo muito mal, e o pai das crianças me ajudou muito porque ele não colocava telefone. E daí eu pedi socorro para o meu grupo, e o meu grupo tem pessoas que são especialistas na internet, conseguiram o telefone, eu entrei em contato, fui fazer uma visita, só que eu levei sorte nesse dia que a RMPC resolveu fazer a matéria, uma linda matéria que está na parte 11 do YouTube. Então se vocês puderem assistir, vocês vão ver a gravidade que foi os 341 dias que essas crianças ficaram. Se uma criança com síndrome de Down fica sem energia elétrica, e no Paraná deve estar ocorrendo outros casos, que eu não estou sabendo, mas eu acabo ficando sabendo na sequência, a gente vai ver o que está acontecendo e denuncia. Mas o que está acontecendo é que os órgãos públicos estão se omitindo, principalmente quando envolve a Copelo. Eles jogam para baixo do tapete e não resolvem os problemas denunciados. E eu vou completar em julho 11 anos de trabalho, que se eu não tivesse apoio daquelas 29 pessoas que eu precisei para vocês, eu não conseguiria chegar a lugar nenhum pela minha visão. Então eu estou passando aqui para o Rick, a denúncia que eu encontrei no reclame aqui, das crianças que me fizeram pedir socorro a todos os órgãos públicos, e o órgão público que nos atendeu com energia foi a Secretaria da Família, que tem a senhora Fernanda Richa. Se você não fosse a Secretaria da Família, provavelmente as crianças estariam usando velas e lanciões, como a matéria da RPC mostra. Então se vocês puderem acessar a 11ª parte do YouTube, vocês vão ver a gravidade que foi essa matéria da RPC. Obrigado por mim, Rick. César? 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 Oi? Essas denúncias que você fez, tem como você passar encaminhamento para o meu e-mail, para a gente estar vendo isso? Olha, são tantas as denúncias. Não, essas duas aí que a gente conversou. Não, essas duas já estão aqui. Vamos para vocês. Você passa para o Rick, por favor? Já passei para o Rick, a da Coppel. E o da Coppel ainda existe um fato interessante, que a Coppel não indenizou os 341 dias do apagão. O pai, o Luciano, que está aqui presente. Gostaria que o Luciano se levantasse. Luciano? O Luciano é o pai das crianças, a pessoa que eu encontrei com essa reclamação. E se eu não o encontro na internet, as crianças estão no escuro até hoje. Então estão aqui as denúncias, espero que eu seja útil por fora. Obrigado, pessoal. Obrigado.